E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas músicas top aí do Zé Vaqueiro Pra você começar a treinar aí em 2021 E se você quiser aprender a tocar violão, tem cursos aqui top aqui na descrição E se você tiver alguma dúvida, pode ir no meu Instagram Também tem um link aqui na descrição pra você tá aí conversar com o meu Tirar suas dúvidas lá comigo, tá bom? Essas músicas eu vou trazer aqui pra vocês, algumas tem vídeo aula aí no canal Então é só pesquisar aí, tá bom? Hoje eu vou só demonstrar aqui pra vocês como elas são, tá bom? Pra você dar uma olhada E eu vou começar com a música Tem o Medo Que é uma das mais top aí, que na minha opinião é Do Zé Vaqueiro, com parceria com o DJ Ives E ela é assim, ó Me deu tempo pra pensar Tô tendo coragem pra me aiscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô tendindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô tendo medo de me apaixonar E outras pessoas viram me mandar Comecei com essa música Se você gostou, deixa um like aí E se inscreva aí no canal também Que aí tem muita dica boa aí Para dormir em 21 A segunda música e dica aí pra vocês É cangote, que é uma música muito top aí Pra você tá treinando, tá bom, galera? É assim, ó É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse A maquinha deu seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu carvote Imagina se ele soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu carvote Ah, esculpando a letra aí, viu, gente? Que eu não sou de cantar, viu? É só pra demonstrar aí pra vocês Como ela é no violão, tá bom? Outra música aqui Ó, eu tô tocando todas Todas essas músicas no tom original, tá bom? Os tom originais do Zé Baqueiro Então vamos lá pra outra música Que é Letícia Letícia Porque você foi me no dia Falando que ia voltar E me deixou aqui sozinho Com perguntas louvas pra gente tomar Tô te esperando aqui no barra, já matou por hora e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-tex? Letícia, Letícia, barra com você com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-texista? Letícia, Letícia, com você com a polícia Letícia, olha, todas essas três músicas que eu já mostrei aqui pra vocês Tem vídeo aula aí no canal, é só dar uma pesquisada aí no canal do Playguita Aulas de Violão Como eu disse, eu atualizei aí pra ser mais específico as minhas aulas Mas tem dicas também de guitarra, tá bom? Então, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? A próxima música, eu vou pedir pra vocês, se vocês gostarem dela Se vocês gostam dela, ainda não tem o vídeo dela no canal Ainda não tem o vídeo dela no canal E só vou gravar pra vocês, se vocês irem pegar, tirar um print aqui desse vídeo Dessa parte da música, tirar um print Aqui na descrição tem o link do meu Instagram Vai lá, manda um direct pra mim e grava Pedindo pra mim, pra mim gravar essa música Que é Meu Mel, tá bom? Se você gosta dessa música, você vai fazer isso aí, viu? Vai tirar um print aqui desse vídeo Vai lá no meu Instagram aqui, ó, que tá na descrição Aproveita e me siga lá no meu Instagram E peça essa música, Meu Mel, que ela é assim, ó Fica comigo, meu Mel Fica comigo, meu Mel Te abençoarei Não me deixe a solidão, meu Mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Do nosso sonho sempre O que fazer da solidão Sem ter você um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só Essa música é muito linda. Eu prometo pra vocês que eu pego ainda melhor aqui pra vocês E de maneira simplificada se você ir agora lá. Agora não, espere logo que terminar esse vídeo Tire um print aí da tela e me mande lá no meu Instagram Que eu vou trazer essa música aí para você, tá bom? E como última música aqui desse repertório aqui do DJ O que foi Ives, né, com parceria com o Zé Vaqueiro Eu tô trazendo pra você confidencial E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo É porque andou e morando E depois de ficar sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Só é pra não dar azar E é escondido Que dá a nossa sorte Deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Fica comigo Me deixa confidenciar E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor tem de ser Música Bom, galera, essa aí foi 5 músicas top aí Pra você começar o ano de 2021 Treinando aí no violão Como eu disse É só uma dessas músicas aqui que eu trouxe pra vocês Que não tem no meu canal ainda Mas eu espero que vocês dêem muito like aqui nesse vídeo Pra mim tá fazendo esses vídeos aí E continuando nessa meta aí de 5 músicas top aí para 2021 Então depende de vocês Se tiver muito like aí nesse vídeo Vou tá trazendo mais top 5 aí para vocês valeu galera, espero que você tenha gostado confira mais vídeo aqui do canal tá bom, e nesse cantinho você se inscreve valeu e até o próximo vídeo